Terceiro dia de curso, último dia, então hoje teremos duas cirurgias de preservação de dorso cirurgias que são bastante funcionais e cirurgias que melhoram a parte funcional nasal e que também a gente consegue melhorar também a estética do nariz, mantendo a naturalidade, mantendo a linha do dorso, mantendo o nariz mais harmônico, sempre com menos uso de enxertos com menos irregularidades de dorso, o nariz fica mais bonito e mais natural Então hoje, a gente vai ter no total quatro cirurgias, os alunos vieram de todo canto do Brasil, vieram de Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, aqui do Paraná também tivemos vários alunos de Curitiba e está sendo uma honra poder compartilhar conhecimento e aprender com eles também, com o doutor Gustavo Gózzi, também professor convidado a estar aqui com a gente, é um cara extremamente inteligente, uma pessoa muito bacana, está compartilhando todo o conhecimento dele com a gente aqui Então hoje, acabando as cirurgias, vamos ter então o jantar de campanização, a entrega do certificado e amanhã então os alunos vão retornar ao conforto de suas casas Então, fico muito honrado, muito feliz por fazer parte desse grande projeto, é o nosso segundo curso e logo logo eu vou mandar mais informações aí da terceira edição em novembro, aguarde!